Fala galera, tudo bem? Acabei de sair da senzala, tô passeando aqui pro lado de bosta enquanto eu vou pro carro pegar né, pra ir embora pra casa. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da cidade, os famosos prédinhos aí ó, que muita gente acha que é fábrica né, mas não galera, isso aí são apartamentos mesmo. E eu vou mostrar uma coisa legal da cidade que muitas vezes a pessoa não percebe né, principalmente quem chega e não conhece, se liga aí, vou virar a câmera, aqui ó, caminhando né, vocês podem ver que tudo aí ó, é nessa construção de tijolo, então você anda assim, você nem percebe, mas igual aqui ó, isso aqui é um comércio, não sei o que que é, mas é um comércio, tá bem ali, tá vendo que é uma coisa bem discreta, a gente quase que não percebe. Vamos aproveitar aqui o sinal, e podem perceber aí ó, uma coisa, é construção para tudo quanto é lado, a cidade de bosta não para também tá, igual aqui ó, na esquina, isso é um comércio, esse tá bem nítido né, mas tem alguns comércios nas regiões que você nem percebe né, é igual aqui ó, é um bar, é um bar que tem aqui dentro, tá vendo, você andando por aqui você nem percebe, porque é umas coisinhas bem discretas, lógico a noite né, que tem, que tem uma iluminação melhor, aí você percebe né, lá dentro do ambiente e tal, aí dá para perceber legal, mas durante o dia não, passa despercebido, olha lá ó, tudo escuro, não dá para ver né, vamos lá aqui ó, outra coisa também, é um comércio, mas em si a construção geral, aqui não é, não é todo boço tá, mas é uma parte, eu vou passar por aqui ó, os famosos corredores de boço, quem já assistiu aqueles filmes lá do Batman lá, do Coringa, é assim que é feito mesmo ó, não é só cenário não, tá vendo, essas escadas assim ó, que vocês vêem no fundo né, igual essa aqui ó, eu não sei como é que funciona o sistema, mas tem ali o contrapeso e ela desce, um negócio de emergência, não sei, eu acho que eles puxam aqui. Já uma curiosidade, é obrigatório tá, em todas as casas aqui, pelo menos na região de Bosto, ter uma segunda saída de emergência, então é normal você ver essas escadas no fundo assim ó, por questão de saída de emergência, tá, então essa é as do fundo e tem a entrada principal, que é bonitinho, o prédio, tudo, tá, e aqui ó, eu tô no meio de dois, de dois condomínios né, vamos dizer assim, o lado direito é onde que o pessoal tem a entrada por lá e o estacionamento deles é no fundo da casa e aqui a mesma coisa, a entrada principal é do lado esquerdo, na rua principal e o estacionamento é no fundo, então é por isso que fica essa, essa monte de, como se diz, esse monte de carro nos fundos tá, e tira né, o estacionamento da rua, ou da, nesse caso aqui tem mais opção de estacionamento na frente, tá vendo ó, aonde que tem essas, essas varandas aí, normalmente tá, eu já trabalhei em apartamento, que a gente fez uma varanda assim, ou seja, colocaram os ferros pra fora, chumbaram e fez essa extensão pra fora, mas acontece, essa parte aqui é tipo, cada apartamento tem a sua entrada, e como se fosse uma casa germinada, pra vocês entenderem melhor, aqui ó, e fora os carros né, x1 ali ó, cara, essa região aqui é muito rica, ontem quando eu vim pro trabalho, só quando eu parei ali em frente do trabalho, tinha quatro postes, tinha uma panameira e outras lá que eu nem sei qual que é, mas era poste, então, você que quer conhecer um pouco aí da cidade de Boston, esta é uma parte, aí tá vendo igual aqui ó, pode parar carro de um lado do outro, eu vou mostrar pra vocês, a parte da frente do estacionamento, dos apartamentos, é assim ó, e aquela parte feia lá onde tem as escadas, um outro estacionamento, é um outro estacionamento também privado, aqui ele é privado, tá, aquele estacionamento é privado, dos apartamentos, e esse aqui é da rua, qualquer um para, aí tem que olhar as placas, porque tem placa que você tem só, como se diz, só comercial pode parar, ou tem lugares que somente é, ah, deixa eu ler o nome aqui e ver se eu acho, residente, lá ó, residente, aí quem é residente pode parar, mas quem não é, né, não pode ficar muito tempo, porque senão leva multa, nessa parte aqui ó, tem ali um, um lagozinho, um lago, tipo um corvo, um rio que passa ali, e eu vou passar ali, pra vocês verem, aí ali ó, é onde que os noiados ficam sentados, pra fumar maconha, felizmente, aqui também tem muito, eu vou querer até fazer um vídeo sobre isso aí, mostrando também como que tá a situação aqui em Bosto, é, tem muita parte boa, muita parte legal, mas tem partes da cidade também que o negócio é tenso, vou falar com vocês, viu, é igual eu falo, às vezes, a gente acha que tá ruim o país, e quer trocar de país por questão de segurança, de saúde, tem vários motivos, né, mas quando é só segurança, galera, é igual eu falo, às vezes não é o país em si, é a região onde você tá, entendeu, porque é igual eu falo, tem parte de bosta aqui que eu, eu não ando à noite não, e não tem coragem, entendeu, sozinho, é criminalidade mesmo, muito mendigo, cracudo, isso tudo ó, ali tem um, sei lá o nome disso é pata, é ganso, ele tá descansando uma pata, ele tá descansando uma patinha, que ele deve tá cansado, tem vários ali, tem outro ali, mas vamos lá, voltar o vídeo aqui, pra nós trocar a ideia, aí ó, outra X3, carro top, viu, esse aqui é avacalhou, eu vou precisar em cima do carro dele, vou atravessar na faixa, será que vai? Vai nada, né, ó, outra aí, ó, o Porsche, pessoal, essa vanzinha aqui é muito boa, tá, agora vamos trocar aqui o vídeo, pra nós trocar uma ideia, É isso aí galera, mostrei pra vocês aí, um pouco da cidade de bosta aqui, aonde quer os prédios, né, os apartamentos que a galera quer, a câmera parece que dá uma desfocada, mas é a mesma coisa, ó, tô chegando pra pegar meu carro aqui, eu tô parando o carro há uns oito minutos de caminhada da obra, por questão de parque, né, de estacionamento, não tem, aí tem que parar longe e sair andando, entendeu, vamos aqui, e isso é um problema aqui de bosta, mas uma dica, já anota aí, tem um aplicativo que chama Sport Hero, é um aplicativo, você pode entrar pela internet, e é onde você cadastra, né, o seu carro, você coloca o endereço aonde você vai trabalhar, um exemplo, aí ele pega regional, né, as vagas mais próximas que tem disponível, porque, eu vou mostrar aqui, eu vou virar a câmera, voltando ao vídeo aqui, ó, aí o que acontece? é igual esses apartamentos aqui, ó, tem gente que não usa vaga, tá vendo aqui, ó, espaço aberto, aí eles colocam num aplicativo, aí você pode pegar e, como se fala, registrar no aplicativo a vaga, é isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é isso aqui, tem tanto pra Android, quanto pra iPhone, aí você procura na internet, ó, Sport Hero, ou o aplicativo, faz o download, aí no download, dentro do aplicativo, né, aí tá vendo assim, ó, a placa, ó, aí dentro do aplicativo, você vai colocar o endereço que você quer, aí vai aparecer as vagas mais próximas que tem, tá, aí lá você coloca o seu carro, cadastra seu carro, você pode colocar mais carros se você quiser, e aí você paga, né, coloca o cartão de crédito, e quando você chegar na vaga, você vai ver essa placa e essa outra vermelha, ou seja, se você parar aqui e você não tiver cadastrado, a chance de você levar uma multa é muito grande, entendeu? Então, fica ligado aí. Pessoal, esse aí, um vídeo rápido, mostrando pra vocês aí, tive perguntas sobre essas fábricas, né, que o pessoal acha que é fábrica desativada, mas não, são prédios, beleza? Deixa o like, compartilha, até a próxima. Tchau, tchau.